O dia começou cedo, já conhecendo o suque, hoje é o dia livre, fui para passeiozinhos, eu nunca os boné, eu tomei assentindo um mini-digo, que engraçado. Então vamos andar pelo suque aqui, vou tomar um café da manhã, catari, significa que é comida percada, é coisa, e é qualidade, é coisa boa, e a gente já to no caminho aqui. Vamos embora, Brasil! Rapaz, aí no meio do suque, a gente tem aqui, um dedão desse, e aí também fica, então quem tiver é jogar, acho que é interessante o dedão. Será que você vai fazer alguma piada de proctologista? Você já vai meter essa? Como um bom turista, eu já comprei um gorro brasileiro. Como é que chama isso aqui? Me esqueci o nome desse negócio. O povo do Marrocos aqui, marroquinos cantando, gritando e cantando. Hoje está em jogo no Marrocos, logicamente. Estamos no suque, aqui eu já gastei meu primeiro dinheiro comprando coisas inúteis, que eu nunca mais vou usar na vida, mas que aqui é interessantíssimo. A bandeira do Brasil, rapaz, ressignifiquei pra caramba. Porque esse sapato começou a chocar, olha aqui, você tem que me dar as dicas do Qatar. Você já conhece o Catar todo? Eu conheço a calçada do Hotel da Seleção Perfeito A entrada do CT Excelente E a arquibancada do Rio de Janeiro E é isso? É isso Se você quiser Eu posso ser só guião A gente nem no suco Nada Quero entender essa mandiga aí Do pé de calça Eu sou pé frio pra caramba Tira também Vamos lá Tirou também Eu não sei que a minha guia combinou Bonitinho Vem cá Vamos fazer o seguinte Me bota num treino desse aí Vou trocar uma palavra Um tite Vamos tentar hoje Tem 15 minutos pra isso Hoje o treino é aberto 15 minutos 15 minutos só? 15 Mas a gente dá um jeito E longe daqui o treino? Pertinho 3 quilômetros É mesmo? Essa distância eu conheço de qual já Então você precisa voltar lá Pra sua cadeirinha de praia Eu vou Eu vou mostrar a cadeirinha de praia Que ela fala Aliás, Rede Globo O que é isso? Ela tá em cativeiro aqui Todo o glamour da televisão brasileira Oi, Valerio É o número 6 Que é o mesmo Atleta que desenhou O clube de novo Que você viu lá, né? Aquele inspirado No Charabia Eu vou... No Charabia 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 Olha o pessoal fazendo um barco, gente, são esses barqueiros que estão lá, olha, é bonito que está aí, assim, e ainda tem esse fechamento aqui. Bom, estou no FIFA, não é dentro do estádio, mas estou aqui dentro de Espanha e Alemanha, por ser uma vitória da Alemanha aí, para dar uma embolada boa. Eu comprei uma Alemanha em Costa Rica, que eu queria que falecesse, mas eu não investi o dinheiro. Poxa vida, Alemanha, vamos ganhar hoje? Hoje eu estou por ti. Minha gente, a Alemanha vai dar, que é isso, calma, estou tranquilo. Estou aqui assistindo ali no telão, fã, 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 fã. Brasil, eu vivo um drama, eu vivo um drama, eu tenho 26 minutos até a casa que eu estou hospedado e eu estou com o xixi para sair pelo nariz, mas no nível alto, porque aqui nunca está a boa e velha árvore, o bom e velho posto, é da cadeia. Mas vai sair, assim, eu sinto que a qualquer momento eu posso falar e sair o ninho. Então assim, eu vou mijar, eu não tenho condição de segurar isso 20 minutos, eu preciso de vocês. Eu preciso de força, eu preciso de gente lutando por mim, eu preciso de vocês me distraindo, pelo amor de Deus. Deus, eu vou falecer. Mas é urina de 3 chopp, de 500, 500, não sei se quer quantos. Meu Deus, eu tomei um litro e meio de chopp, então é um metro de... É um momento dramático. A urina se estabeleceu na base da bexiga, ela já caminhou por toda a uretra, e ela se encontra na base penhiana. Dali, para sair é um espirro, é uma rezada, é um... É uma tosse. Se eu tusso, eu mijo no moço. O moço tá ali, ele não sabe, mas ele corre risco. Eu tenho 20 minutos até a casa e eu não tenho uma condição. Eu tô falando aqui pra não... Eu tenho copos aqui, cerveja, eu posso urinar no copo escondido, moço. Eu já sinto aquela dor na pubis. Eu vou falar na pubis, que eu falo. Já sinto aquela dor na pubis, como quem diz, tá tudo concentrado ali. Um litro e meio de urina. Quando começar... Porque não dá pra mijar um pouquinho, um litro e meio não dá pra mijar um pouquinho. Cronômetro não passa. A hora não passa. Agora, 15 minutos. Meu Deus do céu. Agora começou a... Há uma dor já na altura do umbio. Uma dor... Aquela dor que te lembra. Já passou da base penhiana. Já tá no gargalo. Na cabeçota já há líquido. Agora é... Complicado. Se eu peço pro moço parar aqui no rio, eu falo. Me encosta aqui. Eu mijo no... No carro. Aqui, ó. Na vão lá. No relógio de luz. Aqui, se eu mijo no banheiro, eu talvez receba multa. Então é complicado. Eu não tô legal. Eu tô com as pernas esticadas. E assim... Eu vou mijar no copo. Vou mijar no copo. Eu tô abrindo o membro aqui que eu tô falando com vocês. Ou se não, tá entendendo. Vamos já no copo. Meu Deus. Eu vou fazer isso e não vai ver. Eu vou botar o pírio pra fora no copo. E vamos já no copo. Peço perdão a todos vocês. Faltam cinco minutos. Nesse momento, faltam cinco minutos pra ele chegar. Eu já tô do outro lado da avenida. Ou seja, eu consigo ver a casa do outro lado. Meu Deus do céu. Eu mijaria lá. Ó, do outro lado. Se eu saísse correndo, eu mijaria mais rápido. Quando eu não tenho condição de me ir correndo. Meu Deus, eu tô vendo a casa do outro lado. E é pior. E é o que o Xuxi sabe. Ele fala, eu não quero privada não. Eu quero teu colo. Não, eu não quero. Eu não quero aguinha do privado. Eu quero doce coxa de Fábio. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Thank you. Bye bye. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, eu tô andando encurvado. Nossa, levantar foi pior. A chave não encaixa. Meu Deus, se não for essa chave, eu não tenho condição. Entrou. Entrou, abriu. Entrou, abriu. Jesus Cristo, isso aqui é um banheiro. Isso aqui é um banheiro. Graças a Deus. Eu não vou mijar na frente de vocês, não. Eu quero... Eu quero dedicar a Xuxi a toda a minha família que sempre acreditou em mim. Eu quero dedicar a Xuxi a todo o Brasil. Torceu por mim que tava sempre ali, me acompanhando. Eu quero dedicar a Xuxi a você. que fez ele junto comigo. Esse time não é só meu, não. Ele é cheio de todos nós. Esse é do Brasil. Ele é cheio de todo o Brasil. Sempre que isso fez time, nunca conseguiu fechir. Jesus Cristo. Alá, Senhor Rei.